Bom, galera, antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho uma notícia muito boa e mal pra vocês, dá pra vocês, é que, bom, vamos pra notícia ruim, primeiro, que é sempre as coisas ruins. Bom, esse vídeo de Uncharted eu já gravei há muito tempo e meio que eu esqueci dele, tipo, o 11, o 12, o 10, 11, 12, eu tinha esquecido de upar, tipo, eu nem tava me preocupando muito com essa série. Eu já achei ela um pouco de lado e eu vi agora que quando eu fui editar essa parte 12 que tá faltando um pedaço, tá faltando um pedaço sim, galera, que é o pedaço do começo, tipo, deixa eu ver aqui, eu gravei mais ou menos o minuto que veio na gravação, do minuto 20 ao minuto 22, 23 ali. Então, meio que eu consegui aí na net a parte que eu não gravei, né, mas eu podia jogar meu comentário em cima, podia, mas eu não vou fazer isso porque o link do vídeo do cara vai tá em inscrição. Só que vamos pra notícia boa, qual que é a notícia boa? Galera, o próximo vídeo de Uncharted, se ainda não saiu, vai sair um trailer do canal do especial de 200 inscritos que vão ser o quê? Vídeos de uma hora, tá? Tipo, alguns vídeos de uma hora, por exemplo, Minecraft Survival já tenho gravado, tá? Eu não fiz ainda o trailer, por isso que eu não tô falando. Eu vou gravar depois uma hora de partida de Rainbow Six, só que é claro, são partidas editadas e tudo mais. Uncharted vai ser a mesma coisa, talvez Uncharted saia dois, tá? Porque eu quero mandar essa história logo, mas eu acho capaz de nem sair dois, vai sair tipo uns três, vamos ver como vai saindo as coisas, eu tenho que gravar isso. E é claro, nada tá favorecendo agora, mano. E claro, eu vou ver também, tipo, tem jogos que tão parados, tipo, eu preciso terminar o episódio, o capítulo 5 do Minecraft Surmode, preciso, tem nada a ver com a história? Não tem. Eu acho que saiu o episódio 6 já e eu não vi, porque eu vi que vai sair o 7. Então, como eu comprei com todos os episódios, eu acho que eu vou trazer o vídeo pra vocês, mas eu vou ver se eu consigo... O primeiro vídeo aí do Minecraft Surmode também, o vídeo de, sei lá, Rainbow Six, BF, Uncharted, se alguém quiser dar uma sugestão aí de jogos que eu já trouxe no canal, talvez Pokémon 4 Red, boa, eu preciso dar uma boa adiantada. E por que que eu não faço live? Porque eu meio que, tipo, o meu segundo monitor, o Phil, que... o Phil que conecta ele, né, da CPU ao monitor, ele parou de funcionar, tá? Então, tem que comprar um outro? Tenho. E a preguiça? É maior do que nada, né? Mas, galera, então é isso. Fiquem aí com o vídeo, vocês vão ver quando for o meu vídeo, porque vai tá o... vai tá a tarde aí de fora do ar e eu vou começar a comentar. Mas, então, é isso, galera. Valeu, muito obrigado aí se você deixou o like nessa série de Uncharted. Então, esperem aí o próximo vídeo que, definitivamente, eu não sei se vai demorar pra sair, né, depende como vai ser. Mas, então, é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo. E eu fui. Pra falar a verdade, eu não fui, né, porque vocês vão ver o vídeo, mas eu, até uma certa parte, fui. Ah, deixa eu rolar o vídeo. Bem debaixo daquela cruz alta. O Ivory quer que a gente vá pra ali. Tá bom. O Ivory quer, o Ivory consegue. Garoto, qual a situação aí? Alô, Sani, estamos na trilha, mas o tesouro tá mais perto da catedral do que a gente pensou. Ah, não. O que você precisa que eu faça? Bom, mantenha os motores ligados. A gente não vai demorar muito. Beleza. Manda notícias. Ok. Patrulha ali na frente. Tô ouvindo eles. O que temos aqui? Tô ouvindo eles. 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 Eu acho que despiscamos eles. Parece que não dá pra escapar desses caras. É, só vai ter mais deles quando a gente chegar mais perto da catedral. E aí, então, achei uma escada aqui. Ok, tô indo. Lá vou eu. Bem, te dou um impulso. Beleza. Não dá pra te alcançar daqui Espera um minuto Esperando Deixa eu ver o que tem naquela estrutura de madeira ali Ei, achei alguma coisa Lá, vamos nós Nossa, como isso pesa O que você tá fazendo exatamente? Eu tô dando um... Jeito de subir Isso vai aguentar até o seu peso Ah, valeu Ei, você acha que os monges construíram isso? Não mesmo, é algum tipo de sistema de roldanas Pra erguer um monte de tesouro? Pra erguer alguma coisa, não acredito que não vi isso Bom, acho que era pra gente encontrar isso juntos Ah, que romântico Ei, dá pra escalar aqui Tô indo Tô gelando Por aqui Entendi Andou bem Obrigado Ei, toma cuidado pra passar pelo canto Granada Isso foi incrível Bom, guarda essa energia, hein? Ainda não acabou Vai na frente Espero que aguente Obrigado 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 Ah! Ah! Cara que tenha sido uma boa ideia! Ah! 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 Nathan! Ah! Ah, o penhasco quebrou. Tem uma escada do outro lado. Pode ir por ela. A gente vê. Leva jeito pra quebrar as coisas. Especialmente penhasco. Ei, me fala. Tá, vamos lá. Porra de Deus. Você também? É, como eu acabei de dizer. É, sim, claro. Certo, espera aí, eu vou... Mas tem de família, então, hein? Pode ser. Não dá pra te alcançar daqui. Não dá pra te alcançar daqui. Ah, beleza. Meu senhor, meu senhor, acho que o meu sangue é que não é algo assim desde todos esses anos que parava. É, bom, não se preocupe, na pior hipótese, você perde os dedos. Aí, te ajudo a subir. Beleza. Exato. Exato. Olha só isso! Exato. 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 Obrigado. Obrigado. Está quase lá. Não dá para ir pelo penhasco. Certo, vamos dar volta. Acho que é uma boa. Lá vou eu. Estamos chegando perto do Wraith. Eu sei. A tempestade está vindo rápido. Eu não sei o que vai. Está voltando de vocês, rapaz. Eu tenho sangue aqui. Tem alguma coisa ali. Cuidado. O que foi isso? Nada. Espera. Nunca pensarei nisso. Nada aqui. 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 Acho que não estão nos quilos. É, eles podem estar chamando reforços. Vamos. Ei, Sarah. Me ajuda com isso. E se for a única coisa mantendo o túnel de pé? Então eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Certo. Certo. Os malditos não desistem. Os malditos não desistem. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Valeu. Ok. Ok, tá tranquilo. Beleza. É, acabei de ver. Eu não salvei a primeira parte porque foi burra e esqueci de apertar o botão pra salvar, né? Então vocês já sabem, né? Caso alguma coisa, a primeira parte não foi do meu vídeo. Estamos prestes a entrar na cafeaca. A caverna? É, talvez a gente perca o contato. Não se preocupe muito. Certo. Vou deixar a luz acesa pra você. Certo. Já te ligo. Conseguimos. Um desvio e tanto. Vamos ver o que o Avery deixou pra gente. Sim, por favor. Ah, beleza. Mas eu saí da caverna é pra onde? Avery deixou pra gente. Ah, é aqui. Ah, foi daqui que eu vim, mano. Para. A caverna era do lado. Peraí, a caverna era aqui. Bem do lado dessa caverna. É, mas acho que somos os primeiros aqui. Que coisa linda. Essa caverna. Eita. Olha a água aqui. Quase que eu fui. Né? Vamos ver o que é isso aqui. Vem cá. Olha isso aqui. Pegajoso. Tem uma alavanca ou algo assim. Bom. Vamos. Puxa aí. O que? Pode ser uma armadilha. Mas você já tá nela. O que pode acontecer de ruim? Ah, eu perder a minha mão. É só botar um gancho. Puxa aí. É. Um gancho. Tá, vamos lá. Sério? Olá, olá. Que decoração interessante. Para os que provarem seu valor, o paraíso os aguarda. Para os que forem falsos, um destino terrível os aguarda. Parece que o Avery era melhor pirata do que poeta. Isso. Isso não é do Avery. Como assim? Olha. É do pirata de Rhode Island. Thomas Till. É, mas não pode ser ele. Quer dizer, o selo dele, mas... Till morreu atacando a mesma frota de tesouro que o Avery. É, isso é o que as histórias contam. Se é mesmo a marca do Till, significa que ele tá envolvido nisso? De algum jeito. É uma boa pergunta. Capítulo 9, para os que provarem seu valor. Mas galera, esse vídeo aqui eu vou ficar por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no seu like. E como se você gostou desse vídeo, vai deixar o seu like. Se você não for se gostou do conteúdo do canal, inscrever. E também, não esqueçam de passar no canal dos meus brothers. Alucard Games, Belfast Cine, Fatal, Zscout, Glamour Games e Tours & Vlogs. Vai estar tudo na descrição, galera. Mas então é isso. Eu não vejo no próximo vídeo de Uncharted. E eu fui.